Olá, boa noite a todos. Bocafé, Nova Iorque, Rose, Uri. Oi, Pedro. Boa noite. Apareceu o André. Oi, Marcão, Paulo. André, você está me ouvindo ou não? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. André? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, você não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu tentar trocar o... Agora? Agora, agora eu estou te ouvindo. Ah, legal. Estou te ouvindo agora. Amém. Amém, amém. Amém. Quem está entrando? Boa noite. Vários irmãos entrando. Paulo mandou um amém. Oi, Paulo. Emerson. Muito bom. Amém. Mais uma live. A minha mãe entrou, hein, mãe? Vou dar um oi para você, para você não dizer que eu não te vejo, tá? Amém. Que bom, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. O que que é? Tem que desligar, né? Tá. É que estou no... Que pode ter que o wi-fi varie, eu vou desligar aqui, tá? Tá legal, tá legal. Enquanto isso, os irmãos vão entrando. Pronto, desligo o wi-fi, estou no 4G. Ah, legal. Se a minha transmissão estiver ruim, você me avisa, tá? Tá bom, te aviso, pode deixar. Tá com a sua água já, Pedro? Tô, já peguei a água. Não vou deixar você na mão hoje. Não, se bem que você tem liberdade de falar também. Ah, mas eu gosto mais quando estou com você. Os irmãos também. Espero que o meu áudio hoje esteja melhor, porque o Kiko me comprou um microfone, né? Eu coloquei... Ele falou que o meu som não estava bom, né? Então espero que hoje esteja melhor. Ele está melhor, sim. Está melhor. Está melhor, né? Tá, espero que melhore. Então, André, o título é sobre a veste nupcial. A minha preocupação é realmente mostrar para os irmãos a importância da veste para ser um vencedor. É muito importante, né? Então vamos tentar, com calma, essa noite, explicar um pouco por que tanta importância para a veste, né? Tanto em Apocalipse 19, que nós estamos vendo, sobre as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo à igreja, em Apocalipse 19, ali fala especificamente da veste, não é isso? Apocalipse 19, 7 fala assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E o versículo 8 fala especificamente de veste, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a importância para participar das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo à igreja, eu espero que alguns não fiquem decepcionados comigo, mas essa igreja que vai se casar com Cristo antes da última batalha de Armagedon, não é composta de todos os cristãos, porque existe uma linha de interpretação de que antes da grande tripulação, a igreja seria arrebatada. Então nós já explicamos que não, que não, os vencedores serão arrebatados, o filho varão será arrebatado, as primícias, os filhos varão de Apocalipse 12 e as primícias de Apocalipse 14 serão arrebatados antes da grande tribulação, mas não é a igreja toda. Certo, certo. Não é a igreja toda. E durante a grande tribulação haverá também aqueles vencedores tardios, que forem perseguidos por anticristo, não adoraram a imagem da besta, e eles foram martirizados, não tiveram como comer, como beber, porque não teriam a marca da besta, e eles foram perseguidos até a morte. Esses serão os vencedores tardios. E também os demais, os demais, todos nós, mesmo os que já foram arrebatados, serão, passarão pelo julgamento do tribunal de Cristo nos ares, quando toda a igreja, o restante da igreja, ou a maioria dos cristãos da igreja, forem arrebatados até os ares, isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, até os ares para o julgamento. Então, nesse momento, quem, depois do tribunal de Cristo, os vencedores, que forem aprovados pelo julgamento de Cristo, comporão a noiva, comporão a igreja, nesse momento de Apocalipse 19. A esposa, lá no final de Apocalipse, sim, aí será composta por todos os santos. Mas nesse momento de Apocalipse 19, não. Portanto, em Apocalipse 19, fala do vestido, veste nupcial. Portanto, a importância da veste para quem quer participar das bodas do Cordeiro. Então, é isso que eu quero dizer. E aqui ainda explica que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém, amém. Não é aquela primeira veste, quando você crê no Senhor Jesus, Então, Deus, né, reveste Cristo como a sua justiça. Essa é uma justiça objetiva, que Cristo fez por você, todas as suas realizações para a nossa redenção, né, para a nossa justificação. Então, Deus nos deu Cristo como essa primeira veste. Amém. Nós temos a primeira veste, né, Sim, sim. Mas não será suficiente para as bodas do Cordeiro de Apocalipse 19. Nós ainda teremos que ter um vestido de linho finíssimo, que serão os nossos atos de justiça. Quer dizer, praticados por nós. Praticados por nós. Justiça subjetiva. Praticados por nós, né. E no original grego, os atos de justiça, na verdade, é a justiça em plural, no plural. Quer dizer, justistas, né, são as justiças dos santos. Quer dizer, são as justiças praticadas pelos santos, tá. Então, essa noite eu pretendo deixar, né, bem claro para todos, a importância de termos essa segunda veste. Amém, amém. Aí nós fomos para Salmo 45, vocês se lembram, né? Lembro, lembro. Fomos para Salmo 45, Salmo 45 fala, né, fala da versículo 13, né, toda a formosura e a filha do rei no interior do palácio. Sim. E essa filha do rei, eu não entendia quando era jovem, não pensando que era a filha mesmo, filha, né, a princesa na filha do rei. Não, aqui se refere à mulher que o rei escolheu para ser a sua rainha. Amém, amém. Mas ainda não a tomou por esposa, né? Sim, sim. Então, uma mulher que foi escolhida pelo rei precisa primeiramente ser admitida para dentro do palácio e precisa passar por um tempo de preparação para depois se casar com o rei, entendeu? Sim, sim, sim. Então, nós, nós estamos, nós fomos, nós estávamos no mundo e um dia o evangelho chegou até nós. Amém. Alguém pregou o evangelho para nós e significa que Deus nos escolheu. Amém. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, né? Então, Deus nos escolheu e Deus nos... Alguém pregou o evangelho para nós e nós, pela fé, nós cremos na palavra do evangelho que nós somos salvos, né? Nós somos regenerados e nós tornamos filhos de Deus, ganhamos a vida de Deus e nós nos tornamos essa mulher, né, que foi escolhida e foi colocada para dentro do palácio. Amém, amém. E o palácio é a igreja, André. O palácio é a igreja. Amém. E para entrar no palácio precisa mudar de veste. Eu não posso continuar com a mesma veste do mundo. Então, eu tenho a primeira veste que diz que é a sua vestidura é recamada de ouro. Então, Cristo nos justificou, nos deu a vida de Deus e nos deu a natureza de Deus simbolizada pelo ouro. Então, nós temos uma veste da justiça feita por Cristo e nós temos nessa veste a natureza de Deus, Deus Pai, a natureza de ouro. É recamada, está do lado de fora, está no vestido. Então, nós fomos admitidos na igreja ou no palácio como um tempo de preparação. Amém, graças ao Senhor. Nós fomos a preparação para o casamento, para nós entrarmos nas recâmaras com o rei, no casamento do rei, das bodas do cordeiro, em Apocalipse 19. Então, para esse casamento, há necessidade de uma segunda veste. Essa segunda veste são trajes bordadas, roupagens bordadas, vestes bordadas. Quer dizer, uma coisa é recamada de ouro, outra coisa é bordada. bordada já está em você. Recamada de ouro, Cristo colocou a vida e a natureza de Deus em nós. Nós temos uma veste recamada de ouro, mas agora requer, se você quer participar das bodas do cordeiro, se você não quiser, não se preocupe com isso. Não precisa nem ouvir essa mensagem. Mas nós queremos. Todos os irmãos que estão aqui, querem. Então, se você quer... Nós queremos participar. Pois é, porque se você não quer, a Nova Jerusalém já está garantida para você. Você vai participar do Novo Céu, Nova Terra, Nova Jerusalém. Só vai perder as bodas do cordeiro e o reino milenar, os mil anos. Mas se você quer participar do reino milenar, você... Então, aquele que quer se casar com Cristo, nas bodas do cordeiro de Apocalipse 19. Sim. Então, para isso, você precisa ter essa segunda veste. Essa segunda veste, essa segunda veste é uma traje, é uma roupa bordada. Isto é, Deus está bordando a natureza em você. Amém. Amém. A primeira veste é que Cristo, por meio da sua justiça, fez você ganhar uma vida e a natureza de Deus. Mas a natureza de Deus ainda não está trabalhada na sua alma. Ela está no seu espírito, mas não está na sua alma. Então, durante todo o tempo de preparação em que você está na igreja, vivendo intensamente a vida da igreja, praticando a palavra, você está deixando que o Senhor borde com fios de ouro em você. Amém. Amém. E essas bordadas são agulhadas que são como sofrimento, dificuldades, né? Momentos, às vezes, de desespero, como Paulo tinha em Éfeso, teve em Éfeso, né? Então, assim, nesses momentos é que você realmente experimenta Cristo. Você conhece, como diz Filipenses, você conhece os sofrimentos de Cristo, você tem comunhão nos sofrimentos de Cristo. Então, você conhece a morte de Cristo, você tem conhecimento da morte de Cristo, mas você também tem conhecimento da ressurreição de Cristo. Amém. E assim, bordada após bordada, você vai ganhando esse fio de ouro em você, que é o próprio linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Você vai praticar a justiça durante todo o tempo de preparação. Oh, Senhor. Né, André? Eu... Eu não sei, não me lembro se foi um ano, um ano e meio atrás, ou dois anos, não me lembro. Eu estava na região de Minas Gerais, percorrendo, dando uma conferência ali, na região 6, e viajando com os irmãos, visitando as igrejas. Eu, no meio do caminho, perguntei para o Senhor, né? Eu perguntei para o Senhor, Senhor, me deixa... Me dá uma clareza o que realmente o Senhor espera de mim? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? Então, naquele tempo, o Senhor me disse assim, Senhor, a sua responsabilidade, Pedro, é levar o meu povo para a terra de Canaã. é entrar na boa terra de Canaã. Sim. E a boa terra de Canaã... Boa terra de Canaã, André, é o descanso. A boa terra de Canaã é o milênio. Sim. É o reino milenar. Sim. Isto é. Então, eu entendi de Deus que a minha responsabilidade é preparar essa noiva. Sim. Então, isso tem sido todo o meu empenho, a minha... Me fadigo na palavra, no suor. Toda semana, André, eu não simplesmente pego o meu arquivo de conhecimento bíblico e monta uma mensagem. Eu não faço isso. Eu realmente vou diante do Senhor, Senhor, que o Senhor quer falar para esse povo, a igreja, para preparar esse povo, para levar esse povo para a terra de Canaã. Você sabe que, para o milênio, não é toda a igreja que vai entrar. Sim, sim. São os vencedores. Bem importante. A gente que te acompanha desde aquela época, pelo menos bem próximo, quando você começou a sentir essa questão de entrar no descanso, a palavra profética foi uma coisa que veio como um termo que nós começamos a seguir e praticar. E agora, nessas últimas mensagens, você está falando que avançou um pouco essa visão que você quer preparar a igreja vencedora. Então, nós sentimos, até essa semana eu conversei até com a Débora sobre isso, que a gente sente que tem que ser cúmplice desse seu sentimento. Porque é um sentimento, os irmãos talvez não pensem, mas é um sentimento pesado. Você se afadiga, você busca, você está... E até falando não é tão fácil. Até agora você conseguiu ter um pouco de público na última palavra no domingo, dá uma ajuda. Mas a gente acompanhou todo você se afadigando, a palavra, o esforço, o cansaço. E para nós isso é importante, porque a gente vê o seu comprometimento com o que o senhor deu para você, mas também os irmãos que estão ouvindo essa live e nós que servimos contigo e servimos as outras igrejas, a gente quer ser cúmplice dessa tua meta, dessa coisa que você ainda tem que fazer. Então, as palavras que você fala, elas entram no nosso coração e mostram, na verdade, a seriedade com que você tem feito isso. Então, Pedro, a gente quer seguir junto com esse seu sentimento. às vezes eu peço perdão, eu não tenho uma preocupação de falar uma boa mensagem nem uma bela mensagem. A minha preocupação realmente é de saber se a igreja, se os irmãos, se a igreja em Filadélfia, o pequenino rebanho, está seguindo o encargo que o senhor me deu a palavra, se os irmãos estão entendendo ou apenas considerando como mais uma mensagem, essa é a minha maior preocupação. Então, a minha preocupação é realmente ajudar muitos a formarem parte, fazerem parte dos 144 mil dos vencedores vivos. Amém. Se o senhor nos der graça de nos manter vivos até a volta do senhor, até o arrebatamento, é isso que eu quero, eu quero preparar o máximo, maior número possível de irmãos na igreja fazer parte dos 144 mil. Mas para isso, André, precisa atentar para essa questão da roupa, essa questão da veste. Então, o que é uma veste, André, o que é uma veste? A veste é a parte que os homens conseguem ver em nós. As pessoas não conseguem ver o que está dentro de nós. As pessoas conseguem observar a nossa vida, o nosso viver, o nosso falar, o nosso procedimento, não é? Então, essa parte do que as pessoas veem em nós é a nossa veste. E muitas vezes, o homem que tem vergonha para esconder, ele procura colocar uma veste, uma fachada bonita para esconder a sua vergonha, assim como Adão e a Eva fizeram quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram, viram que estavam nenhum problema. A nudez não era nenhum problema, certo? Mas quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a nudez se tornou um problema, né? E eles tentaram cobrir com folhas de figueira. Quer dizer, então, o homem, quando tem problemas no interior e não quer mostrar esse problema, essa feiura, né? Então, o homem procura colocar uma veste bonita e essa veste bonita, muitas vezes, é feita de folha de figueira. Seca-se, né? Vira um trapo de imundície, né? Mestres sujas. Isso está em... Vamos levar. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. 64, 6. 6. 6, né? 6, né? É. Mas todos nós somos como imundo. Na verdade, nós somos pecadores. A nossa natureza, essa nudez agora, depois de Adão e Eva desobedecerem a Deus, essa nudez não era imundície. A nudez era natural, não era imundície. Mas quando pecou, quando o homem transgrediu a palavra de Deus, o homem virou pecador. Que tem no seu interior. Então, todo mundo imundo e nossas justiças, dá uma olhada. aqui está no plural. A mesma palavra foi traduzida para atos de justiça. Então, todas as nossas justiças, quer dizer, o nosso proceder, o nosso viver, o que os homens vêem de nós, como trapo de imundícia, ou como trapos sujos, vestes sujas. Todos nós murchamos com uma folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. quer dizer, é a vaidade que seguimos a verdade. Quando nós seguimos a Deus, a palavra de Deus, tínhamos a verdade, tínhamos a realidade. Mas quando nós transgredimos contra a palavra de Deus, o pecado entrou em nós, nós passamos a ser meramente um vento. as nossas iniquidades são como um vento e nos arrematam. Então, graças a Deus, Deus nos deu Cristo como a primeira veste. Então, nós não estamos no mais diante de Deus, nós temos a primeira veste e podemos entrar na igreja. Pedro, acho que o seu sinal está falhando um pouquinho. Alguns irmãos estão falando aqui, também está cortando para mim, acho que está cortando para os demais também. Está falhando, não está? Vai falando aqui. Vai falando, deixa eu ver se eu conserto aqui. Bom, irmãos, então, Pedro, eu vou te dar em casa. Eu vou te dar para ver Eu vou te dar para ver você. Eu vou te dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto